Aqui é cada qual com sua droga e crença Pensa onde o diferente morre Sem fazer o que gosta e se afoga na indiferença A religião virou um estado Vendo fiel como torcida organizada Ganhando igual o crime organizado Pai, me perdoe se eu não fui tão crente Por querer saber demais e saber que quanto mais nós sabe Menos nós sente é quente O questionamento espiritual me fez crer que geral Deu um pouco de Judas e Jesus em potencial Aê, família, a gente todo mundo sabe Batalha de rima que o rap só é avante Batalha do estudante, batalha do estudante Sem batalha de rap a cena tá constante Batalha do estudante, batalha do estudante Demorou, tem chave que eu chego no proviso Hoje eu vou te matar e acabo com outro sorriso Porque sabe né meu mano, é essência de favela Você tá de laranja contra mim, cê é amarela Mas calma que eu chego aqui nessa base Fazendo essa rima, seu chute bate na trave Porque cê tá ligado de rima, eu tenho dom Eu tô com um capacete, me chame de Peter Check Cê tá ligado mano, aqui vou adiante E eu te mato perante aos estudantes Tipo perante aos estudantes Tá ligado mano, eu não corto quadrada Bom que cê tá com um capacete Então segura que lá vai pedrada Bagulho é foda Tá ligado que você não tem disciplina O bagulho é muito foda E o JR mano acaba com as suas rimas Tá ligado que o bagulho é foda E nessa porra cê não é constante Você manda até bem Mas contra mim mano, cê se torna irrelevante E o bagulho é muito foda Cê tá ligado que cê tem dor Você não vem me cobrar Só porque tem o bigodinho de cobrador O bagulho mano é muito foda Cê tá ligado que a vida é curta Pode vir cobrar com o bigodinho de cobrador Porque eu só falo que o motorizém E fortalece a multa Quem gostou faz barulho Aê família, por ordem de rimas Aê por ordem de rimas Quem gostou da rima do Merak faz muito barulho Quem gostou das rimas do JN faz barulho JN 1 a 0 Tudo que vai Volta Solta o beat Luma mais alto Luma mais alto Solta a voz Solta a voz Foco na batalha família Foco na batalha Aê Não pode clichê Não pode clichê Cê vai morrer ou vai matar Cê vai matar ou vai morrer Não pode clichê Não pode clichê Cê vai morrer ou vai matar Cê vai matar ou vai morrer Eu quero ver Eu quero ver Sangue Cê tá ligado Esse é o proceder Vai ver sangue Sorte que sua pulsa vai esconder Porque o bagulho é zika Mano esse é o momento Ainda bem porque agora cê passa veneno O beatinho até falou que veneno é drink Mas agora eu te explico Mano o bagulho é zika Porque o veneno mano Pode ser até drink Mas eu sei que você morre se beber minhas rimas Porque o bagulho é foda Cê tá ligado essa prova É tipo a ima mano É venenosa Mas o bagulho é foda Isso eu te acabo Minha rima é venenosa Venenosa só seu bapho Bagulho é muito foda Aí eu te explico Por isso que agora cê não aguenta comigo Te mostro que essa rima E essa é a parada Se não mada bem Vai ser dois a zero na minha casa Tudo bem Cê sabe que minha rima é que prorroga Eu sou a mamba negra Então meu veneno que te cobra Cê tá ligado mano Eu vou na sintonia Fazendo o freestyle Que eu chego na harmonia Cê tá ligado que hoje eu te mato no fim Eu tô embebezado com flow de Rock Lee Cê tá ligado mano Essa você não entendeu Por isso na batalha Hoje você se fudeu Pode falar o que quiser Sei que você é um mané Fazendo nessa rima Hoje você sai de ré Porque cê tá ligado Aqui eu vou adiante Cê sabe né parceiro Você que é irrelevante Porque eu vou chegando Essa é a ignorância O pecado do homem Não conhecer sua insignificância Por isso que eu te entendo Aqui não passa de fato Cê não entende a referência Eu cito o Gena Tassi Terceiro, 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 Terceiro Quem que é Terceiro? Hoje grita Segue! 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 Eu peguei a sua pedra E fui na sintonia Com a coragem de Davi Pra derrubar falsos Golias Cê tá ligado mano Pra mim cê é um mané E hoje cê não pega Porque eu tô blindado de fé Pega a pedra de Golias Mano tá de bobeira Aqui é de Golias Na madrugada é na biqueira Bagulho é muito zica Explica essa levada Que conhecimento cê passa pra rapaziada Tudo bem Cê sabe que eu vou no proceder Tava com a pedra e eu fui pra te vender Cê tá ligado mano Não vem aqui me julgar Porque cê não sabe de onde eu vim Então cala sua boca meu par Cê tá ligado Parceiro você corre perigo Eu comprei e vendi o dobro Pros trouxas dos seus amigos Bagulho é muito zica Eu falo e dói Porque você e os seus amigos Pra mim é playboy Olha só Cê sabe que eu vou na essência Eu vim aqui fazer rima E cê julgar minha aparência Cê tá ligado mano Na rima eu te estressalho O pano que eu uso É fruto de todo trabalho É fruto de todo trabalho Eu passo Pode pá Então agora mano Eu falo assim no momento Se você fala que o pano É o seu trabalho Eu tô costurando Minha história nesse momento Tudo bem Cê sabe que eu vou improvisando Então vem cortando Que eu volto te rasgando Cê tá ligado mano Sua rima é uma firula E hoje eu te mato Com a ponta de uma agulha Te rasgando parceiro Aqui não arruma nada A gente é quebrada Nós corta e depois apara Então bagulho é zica Você não manda nada Já te provei Que você é fraco Na improvisada Muito barulho É isso No ordem de rimas Quem gostou da rima do Merak Faz muito barulho Quem gostou das rimas do JN Faz barulho Pra confirmar Merak JN JN próxima fase Certo Muito barulho Número